E Piazza de Trento também nasceu com a vocação de ser muito acolhedora, alegre e feliz para você viver a vida no bairro da Pompeia. Vai ficar pronto quando agora? Novembro de 2000, ou seja, 14 meses que você está morando aqui no Piazza de Trento. Rapidinho, quando você percebe, pronto, já chegou o dia de você morar nesse seu apartamento tão acolhedor, pertinho, bem ao lado do Sesc Pompeia, que é o ponto de encontro de importantes acontecimentos artísticos e culturais. Então, para você ficar ótimo, né? Tem também, em toda a volta, um formidável comércio, muito serviço, muito lazer, toda a infraestrutura do bairro da Pompeia. Tem o Shopping West Plaza, tem o... Com certeza, o Colégio Objetivo, temos o metrô Vila Madalena a poucos metros, o supermercado de sondas, uma infraestrutura completa na região de Pompeia. Acesso à Avenida Pompeia, Sumaré? Acesso muito facilitado. Avenida Pompeia, Avenida Sumaré, Francisco Matarazzo, você vem e volta tranquilamente aqui no bairro de Pompeia. É, o lugar realmente é muito privilegiado, você vai gostar com toda certeza, é um bairro já muito conhecido também. Você sabe que tem toda essa infraestrutura. No lazer, você já tem a piscina do Tio Infantil com deck, tem o playground, tem quadra poliesportiva, tem salão para jogos, salão para festas, tem a sala de recriação infantil também, não é? Isso, temos a churrasqueira com forno de pizza, tudo com segurança planejada. A criançada pode brincar, o pai pode ficar tranquilo que não vai ter problema. E quanto à segurança, você também pode ficar tranquilo, porque os portões eletrônicos com controle automático, tanto de entrada como de saída dos veículos, porque aí você fica sem preocupação nenhuma. Tem gerador próprio também, caso haja alguma eventualidade. Isso é muito importante. E o apartamento, olha, para você ter uma ideia, são 89 metros quadrados de área útil, muito bem distribuídos. Para um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, a sala para dois ambientes com um terraço, tem independência de empregada, tem uma boa cozinha. O tipo de apartamento, quando você entra, você olha, parece que é maior. Com certeza, isso daí pelo planejamento do imóvel, muito bem distribuído, os quartos muito bem dimensionados, isso faz com que você tenha a impressão de ser maior. É você vindo aqui, você vai achar que é maior. É, foi isso que eu percebi, sem quem criei. É um apartamento muito bem dimensionado. Então, tá aí, é uma super dica, né? Agora, preço eles estão facilitando para você ter realmente, antes disso, vou dar um alerta para você. Tem seguro de entrega, para você não se preocupar, tem seguro de vida também. Agora a gente vai contar o preço. Tudo garantido pela empresa do Banco do Brasil. Preço, preço à vista a partir de 149 mil reais. Hoje nós estamos facilitando com o financiamento do Banco Itaú em até 180 meses. É você vir aqui, visitar o apartamento decorado, montar sua proposta, ver nossas condições, que você vai fechar o negócio. Vem para cá nos visitar. Apartamento de três dormitórios, com uma suíte, duas vagas de garagem, está aí para você com essa condição de pagamento no bairro da Pompeia. 149 mil reais, a partir desse preço, você pode ter os seus três dormitórios aqui nesse bairro. De segunda a segunda, todos os dias, das nove da manhã até as sete da noite, aqui na rua Barão do Bananal, número 400. Construção e incorporação é da Celi, que é a empresa do Nordeste. E vendas é Lopes Construtoria, certo? Isso, 3067-0000. 3067-0000. É o telefone da Lopes, pode ligar.